Em relação àquilo que o Flamengo colocou ontem no Twitter, e o Palmeiras também colocou, qual vai ser a atitude da CBF em relação a isso? E aí sabendo, entre todas as outras pessoas que estão com o Covid-19. Sr. Walter, por favor. Bom, boa tarde, bom dia, estamos aqui no meio. Primeiramente, queria cumprimentar vocês. É sempre uma alegria falar com a Rádio Bandeirantes. Me lembra muito, Zé Paulo de Andrade, com quem eu conversei tantos anos aí, questões da política de São Paulo, quero dizer da minha emoção aqui de falar com vocês, e dizer o seguinte, nós estamos nessa permanente linha de fogo aí, fazendo os debates, e propiciando aí tudo que é possível para melhorar o nosso futebol, e essa polêmica que aconteceu, só para vocês terem uma ideia, vocês acompanharam a primeira polêmica da volta das competições. Inclusive, uma parte da imprensa muito crítica, como é que pode voltar? Bom, já fizemos quase 300 jogos com rigor absoluto na área de segurança sanitária, testes antes e depois, e não é só a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é AD nos mais profundos rincões do Brasil, e tudo absolutamente perfeito, com protocolo sendo atendido, e respeitando quando o clube tem seus infectados, eles são separados, e o clube continua jogando, a não ser que não tenha o plantel mínimo para poder entrar em campo e fazer a substituição. Não é o caso do Flamengo agora. O Flamengo tem possibilidade de 40 inscritos, por mais que tenha um número elevado, ainda tem um plantel bastante viável para poder entrar em campo e ter a recusa. Desculpa. Então, deve acontecer o jogo. Se eles têm 40, você pode jogar futebol com 7, certo? Porque a regra diz isso, certo? Se eles têm 40, se eles tiverem 20 infectados, eles têm 20 jogadores sobrando. Exatamente. Não é isso? Porque com o Goiás, com o Goiás teve 15, o Goiás jogou, o CSA jogou, não é verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. Você definiu até melhor que eu. Ou seja, se tiver uma quantidade mínima suficiente para entrar em campo, entra em campo. A UEFA, inclusive, está colocando números semelhantes ao que você falou. Nós não estamos tão rigorosos. Mas, evidentemente, tem o plantel para entrar em campo, fazer a substituição e o jogo deve acontecer. Então, domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo vão jogar no Allianz Parque. Se a CBF receber um pedido de adiamento do Flamengo, não vai aceitar. Você já recebeu? Veja bem, veja bem. Nós recebemos ontem à noite a oficialização disso, Cabriote, se dá pela diretoria de competições. Estou apenas adiantando a lógica que a CBF tem adotado. Certo. Deve ser aplicada nesse jogo também. Então, deve acontecer a resposta oficial aí nas próximas horas. Mas a tendência é exatamente essa. A regra é igual para todos, certo? Exatamente. Inclusive, nós temos trabalhado muito nisso. Ou seja, para nós, da CBF, não tem diferença entre o Goiás e o Flamengo, entre o Atlético Mineiro e o Bahia. Todos são tratados de forma absolutamente igualitária. Boa hora. Boa hora. Boa hora.